Qualquer aula que deu ruim pode ser gamificada, ela tem solução, todo tipo de aula pode ser gamificada. Hoje dentro da comunidade Game Educar nós temos professor de história, matemática, filosofia, geografia, todas as matérias. De todos os níveis, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ensino superior, que usam gamificação de uma forma rápida com as nossas ferramentas. Em 10 minutinhos você deixa uma gamificação redondinha para você usar na aula, que os teus alunos nunca mais vão esquecer daquela aula. Acredite, é possível. É isso que nós queremos multiplicar compartilhando o método Game Educar com vocês. Tá bom?